Fala galera que assistiu nosso canal, tudo bem com vocês? Diego na área, Deus seja louvado, mais um diazão rapaziada Hoje foi um diazão chuvoso, graças a Deus Aqui no Ceará está começando o período de chuva Certo rapaziada? Mas meu pai trouxe essa brincadeira aqui rapaziada Pra gente fazer um videozão aí Olha aí Essa daqui é a famosa cioba rapaziada Peixe vermelho Certo rapaziada? Vou fazer uma peixada com essa peixe aqui rapaziada Beleza? Então já deixa o dedo no like aí Se inscreve no canal se não é inscrito ainda Vai ser daquele jeitão Videozão raiz no fogo de lenha rapaziada Beleza? Vamos começar nossos pré-par agora Se você quer ver como foi a captura rapaziada desse peixe Vou deixar o link abaixo aqui Canal do meu pai Beleza? Fortalece lá Se inscreve no canal do véi E é daquele jeitão rapaziada Brabo viu Antes de tudo rapaziada Cheguei mais a 40 mil inscritos Sou muito grato a todos vocês Obrigado família por ter alcançado Essa meta né 40 mil inscritos Graças a Deus Só agradecer daquele jeitão Deus seja louvado primeiramente E hoje aí ó rapaziada É dia de comida boa Cioba Cioba Então vamos aprontar aí A bichona aí Rapaziada Rapaziada o peixe está um pouco congelado Mas eu já vou começar a escamar ele aqui Esse aqui rapaziada é a famosa cioba Certo? Parente do pargo, do dentão Peixe vermelho, linhagem do peixe vermelho É o tradicional peixe rapaziada Servido nas barracas aqui do Ceará São esses daqui Consegui Toda limpinha aqui já Ciobo na grandona rapaziada Tem média aqui uns 2,5 kg Mais ou menos Agora o que a gente vai fazer Vai ser fazer umas postas Deixar ela menor Ó As postas aí mais ou menos Dois dedos cada Agora vou precisar de ajuda aqui Desse Os porretezinhos Rapaziada Uma faca é pequena Terminado o processo aqui Fiz as As postas Torei a cabeça Zona no meio Rapaziada Ficou mais ou menos assim Agora a gente já vai começar Aqui a parte Das nossas verduras Hoje eu vou estar usando Esse tachão grande aqui E o fogo já está em 100% Bora lá rapaziada Vamos começar Colherzinha de madeira nova Aí Presenta a minha ré Já vou adicionar um pouquinho De óleo Mas O fumaceiro O fumaceiro está solto Aí galera Nessa parte aqui Eu vou ter cebola Pimentão Tomate E cortei E cortei também Umas batatazinhas Rapaziada Começar Adicionando Refogando a cebola No óleo Refogando a cebola Rapaziada Já vou adicionar O tomate E o pimentão Pode adicionar Colorar galera Bastante Hoje está fazendo Muita fumaça Rapaziada Porque as lenhas Estão molhadas Que choveu Hoje ainda Mas assim mesmo Vamos continuar Agora eu já vou adicionar Minhas batatinhas E já vou colocar O nosso peixe Rapaziada Vou coad Caitlin Maravilãollas Vou coadrir A panelada tá daquele jeito, rapaziada. Rapaziada, lembrando que essa é a forma que eu faço, certo, rapaziada? Olhei alguns vídeos no YouTube antes de fazer, pegando aquelas dicasinhas. E essa foi a que eu gostei mais. Dei uma refogadazinha na verdura, joguei o nosso peixe. Agora a gente vai deixar ele dar só uma... pegar um pouco de tempero. E já vamos adicionar um pouco de água, beleza? Já vou colocar água. Suficiente pra cobrir o nosso peixe. Como é uma peixada, rapaziada, tem que ficar um pouco de água pra fazer o pirã no final. Coisa luxo, rapaziada. Adicionei água, rapaziada. Agora vamos deixar dar uma fervida pra gente vir com os próximos ingredientes. Dá uma peixada no fogo agora. Colocar sal, rapaziada. O sal é a gosto. Você coloca à medida que você for achando bom pra você. Você vai experimentando na hora do caldo. Como eu não temperei o peixe ainda, eu vou colocar uma porção boa. Depois a gente vai provando mais até chegar ao ponto. A linha tá muito molhada, galera. Tá fumaçando muito hoje. Mas vai semeir. Aqui é a raiz. Não tem besteira, não. Deixa ferver agora, rapaziada. Colocar a tampa. É bom demais, Júnior. Vamos lá. Vai adicionar dois ovos, rapaziada. Deixar ferver agora. Bora lá, foguinho. Se anima. Olha, rapaziada. Já tá pegando fervura já. Agora eu venho aqui e vou adicionar... Vou adicionar leite de coco. Colocar a garrafa inteira, galera. Vou colocar também um pouco de extrato de tomate. Pimentazinha pra dar aquela caprichada. Dá uma espalhadazinha, galera. Experimentado aqui no caldo. Sal tá ok, rapaziada. Agora é só esperar. Pra finalizar a nossa peixada. Cheiro verde e coentra. Só pra dar uma coloração raiz aí, rapaziada. Coisa luxo aí, ó. O negócio tá ficando bonito. Azuadinha aí, rapaziada. Já tá aí com uns 15 minutos já de fervura. Aí, coisa luxo, ó. Tá bem molinho já, rapaziada. Se caso a gente tivesse um camarão, a gente tinha colocado, tinha ficado bem especial também, rapaziada. A peixada com molho de camarão. Ó, mas aqui já tá no ponto, já tá tudo molinho. O que a gente vai fazer agora vai ser tirar o peixe pra fazer um pirãozinho, beleza? Vou separar a outra panela aqui. Bora lá, rapaziada. Deixa eu tentar tirar ela agora aqui. Olha aí, rapaziada. Coisa luxo. Tá bonito, viu, galera? Agora o que eu vou fazer vai ser colocar calda aqui nessa panela pra gente fazer nosso pirão, galera. Não tem problema se for alguns pedaços de peixe, rapaziada. Mas sempre prestando atenção pra não ir espinha. Aqui eu acho que já é o suficiente. E a farinha aqui, essa que a gente usa é essa aqui, rapaziada. A farinha de mandioca. Farinha cearense essa aqui. Nordestina. Vamos deixar ele ferver. Coloca um pouco, dá uma mexida. Se chegar no seu ponto. Se chegar no ponto aí, rapaziada. Consistente. Deixa ele... Eu acho que aqui já é o suficiente, rapaziada. Que a farinha incha. Dá só uma mexida aqui, deixa ele descansar. Já vai tá pronto. Tá pronto. Já vamos tirar agora. Agora vamos fazer a montagem do prato aí, rapaziada. Pra ver como é que vai ficar. Coisa luxa aí de hoje aí, rapaziada. Olha essa peixada aí, assim, ó. Bona grande. Coisa luxa, rapaziada. Agora vamos formar aqui o nosso pratozinho. Tem uma porçãozinha de arroz aqui. Colocar o nosso pirão. Aí, rapaziada. Vou colocar aqui um pedaço aqui pra... Pra gente provar como é que tá. Tá desmanchando, rapaziada. Olha aí, ó. Vamos experimentar agora, rapaziada. Vamos ver se a gente vai provar. Tá servida? Deus abençoe. Ih! Coisa luxa, viu, rapaziada. Tá no pontozinho de sal. Bem temperado. Um gostozinho, assim, de coco. Tá servida, rapaziada. Coisa luxa. Hum! Ovinha aí, rapaziada. Pra quem gosta. A peixada tá boa, rapaziada. Ó. O peixe, ele é bem macio. Esse peixe vermelho. O pirãozinho tá daquele jeito. Show de bola, rapaziada. Vamos finalizar agora. Graças a Deus aí, deu tudo certo. Vídeozão aí da peixada de cioba. Espero que vocês gostem. Se você gostar, deixa o dedo no like. Se inscreve no canal. Diego na área. Muito obrigado aí pelos 40 mil inscritos. É... Só agradecer a todos vocês. Por tudo. Beleza? Deus abençoe a semana de vocês. Diego na área. Valeu! Coisa luxa aqui, rapaziada. Tenha conversa aqui no amor. Eu! 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 Eu!